Manuel de Moraes Andrade, o Mário de Andrade para os íntimos, além de poeta, foi romancista, contista, crítico literário, professor e pesquisador de manifestações musicais e célebre folclorista. Publicou o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo chamado Pauliceia Desvairada. Era o cara que se interessava ali por tudo aquilo que dissesse respeito ao Brasil e teve lugar importantíssimo na implantação aí do modernismo por aqui. Tamanha era a sua importância que acabou se tornando a figura mais imponente aí da geração de 22. Frequentava as rodas literárias de onde conheceu Anitta Malfatti e Oswald de Andrade. O primeiro livro de Mário foi publicado em 1917. Há uma gota de sangue em cada poema atrás duras críticas à primeira guerra mundial. Os Mário de Andrade foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação da literatura. Macunaíma foi sua criação máxima em 1928. E aí E aí Obrigado.